Será definitivo. Alguém vai te procurar pessoalmente e vai te entregar uma grande benção. E não vai ser algo por um tempo, vai ser algo definitivo. Vai ser algo que vai ficar na tua história, na tua vida. E vai te trazer muita alegria essa benção. Deus fala assim pra você, filho, filha, não faça as coisas incompletas. Não faça as coisas pela metade. Eu não vou te deixar aí com as coisas acontecendo só até uma altura. O sonho só pela metade. O projeto só pela metade. A transformação só pela metade. Se eu te trouxe até aqui, vai ser completo. Deus fala assim pra você, filho. Filha, se eu te trouxe até aqui nessa fase da tua vida. Não é pra te deixar no meio do caminho com as coisas pela metade. Com o sonho pela metade. Com o projeto pela metade. Deus mandava dizer pra você, essa palavra será definitivo. Alguém vai te procurar pessoalmente e vai entregar uma grande benção às tuas mãos. E você vai ver a tua história, uma novidade grande chegando na tua vida. E você vai ver as coisas mudar. Deus é fiel. E Ele fala com você nesse dia. Não temas. Não temas porque não vai ficar pela metade, não. Não temas porque a tua saúde não vai ficar pela metade, não. Não temas, Deus fala assim pra você, filho. Filha, não temas. Porque a tua saúde não vai ficar pela metade. O teu projeto não vai ficar pela metade. A tua vida financeira não vai ficar pela metade. Eu não trouxe você até aqui pra deixar as coisas pela metade. Será definitivo. Alguém vai te procurar pessoalmente e vai te entregar uma grande benção às tuas mãos. E você vai ver esse cenário, essa situação mudar na tua vida, na tua história. Deus tá falando com você nesse dia. Levanta a tua cabeça. Amém, queridos? Deus te trouxe até aqui. Deus te viu neste lugar. Algo vai chegar na tua história. Algo vai bater na tua porta. Talvez você tenha vivido aí e parece que a tua história é só até aqui. Parece que o teu sonho é só até aqui. Parece que o teu projeto é só até aqui. Mas Deus fala, não, não, filho. Levanta a tua cabeça. Não, filha. Não vai ficar aí pela metade, não. Eu não te trouxe até aqui. Pra agora você ficar aí com as coisas paradas. Eu não trouxe até aqui pra você ficar aí agora com o seu sonho parado. Eu não vou te abandonar no meio da história, não. Eu não vou te abandonar aí no deserto, não. Não vou te abandonar, não. Não vou te abandonar aí sozinho, não. Será definitivo algo que vai chegar na tua história. Será definitivo o que vai acontecer aí na tua vida. Você tá entendendo? Quero que você entenda. Não tenha medo, não. Porque Deus mostrava alguém com medo que vai chegar algo na vida dela, mas vai sair. Ou que esse sonho começou e você fala, não vai terminar, não. Não vou conseguir terminar o que eu planejei na minha vida. Eu não vou conseguir terminar esse projeto porque tá muito difícil pra mim. Deus fala, pra mim não é impossível. Pra mim não é difícil. Pra mim não tá longe. Não, não. Todos vão ver que é pra vocês em saber. Todos vão ver porque muitos olham e falam, Tá, começou o sonho tão grande e o sonho ficou pela metade. Olha lá. Ou falam assim, ele até pode começar esse sonho. Ele até pode começar. Ela até pode começar esse relacionamento. Ele até pode começar. Mas não vai em frente não, porque é muito difícil pra ele. É muito difícil pra ela. Pode até começar esse emprego, mas não vai pra frente não. Deus fala, vai sim. Pode até começar nesse ministério, mas não vai pra frente não. Deus fala, vai sim. Vai sim porque foi eu que te trouxe até aqui. Quando Esther foi convidada pra ir pro palácio, pra passar por uma seleção de rainha, talvez, talvez alguns olhavam e diziam, ela pode até ir lá, mas ela não vai ser escolhida não. Quando o rei mandou chamar todas as virgens pra ir pra aquele palácio, porque uma ia ser escolhida ser rainha, Esther era tão pequenininha, Esther era... Estava lá numa cidade pequenininha, morando com o primo dela, Mordukai lá, Orfa, e talvez as pessoas diziam assim, ela ser rainha, talvez vai ser até levada. Vai ser levada porque está aqui entre as moças, as virgens, mas quando chegar lá não vai ser escolhida não. Talvez até dentro dela falou, será que eu vou ser escolhida? Mas Deus lá no céu, já tinha feito todo o projeto, todos os planos. Deus falou assim pra você, eu que faço os projetos na tua vida. Não é o homem, é eu que escrevo a tua história, não é o homem. Não é os amigos, não é parente. Porque se fosse pra depender de muitas pessoas, eles olhavam pra nós e falavam, não, não tem condições, não pode, não vai conseguir. Pode até tentar, mas vai parar no meio do caminho. Mas Deus lá no céu fala, não, não, quem leva você até o final sou eu. Quem trago pra tua história sou eu, quem faço sou eu, quem estou com você sou eu. E vai acontecer na tua história, acontecer na tua vida assim, levanta tua cabeça. A palavra de Deus fala que o rei mandou chamar todas as virgens, Esther foi junto. Passou pela seleção e ficou ali sendo observada pelo rei. Mas chegou o dia que o rei conheceu ela. E dentro do coração dele, ele tomou uma decisão definitiva. Não precisa mais escolher ninguém, não. Já tá escolhido. E essa decisão é definitiva. Nós temos uma rainha aqui. Oh, aleluias! Deus mandou te dizer essa palavra. Vai chegar até você a resposta e vai ser definitiva. Não tenha medo. Não tenha medo que não vai sair da tua vida. Não tenha medo que não vai acontecer. Não tenha medo que esse sonho vai rezar. Vai ser definitivo. Alguém vai te procurar pessoalmente. Vai te entregar uma grande bênção. Alguém já tomou a decisão. Levanta tua cabeça. Levanta tua cabeça. E a palavra de Deus fala que o rei falou. Tá definitivo. Tá decidido. A rainha vai ser Esther. Eu já decidi. E será definitiva essa decisão. Pode chamar ela. Ela vai ser curuada. Ela vai ser nomeada. Vai chegar uma ligação até você. E olha pra mim. Vai chegar uma notícia até você. E essa notícia será definitiva. Será definitiva. Não tenha medo. Não temas que não vai sair da tua história. Não tenha medo. Não duvida. Porque Deus é que trouxe para a tua história. Levanta tua cabeça. Eu quero ler. Nós vamos orar. E você vai apresentar esse projeto de sonho. Não tenha medo. Vai acontecer. Não tenha medo. Não vai parar aí na tua vida não. Não tenha medo. Você não vai ter que devolver nada não. Não tenha medo. Você não vai ter que desistir de nada não. Porque Deus vai realizar na tua vida. Na tua história. Não tenha medo. Eu quero ler pra você que está em Esther 2, no 7. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres. E alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E ele pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vasco. Está decidido. Já será definitivo o nome de Esther. Ela vai ser a rainha. Faz em tuas mãos, amado Deus, de poder e de graça. Essa porta não vai abrir e depois fechar. Esse sonho não vai ficar pela metade. Essa cura não vai ficar pela metade. Deus manda te dizer assim. Será definitivo. Alguém vai te procurar pessoalmente. Vai entregar nas tuas mãos uma grande bênção. Você vai ver o teu nome ser um rádio de lugar. Você vai ver a tua história ser um rádio de lugar. O sonho não ficou pela metade. O projeto ficou pela metade. Levanta a tua cabeça que Deus está falando com você nesse dia. Não temas. Amém? Não temas. Queridos, Deus abençoe vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Apera o sininho de notificação e a opção todas. Deus está com você neste lugar. Deus é fiel. Fica com Deus. Se você quiser compartilhar esse vídeo, compartilhe com alguém. Que Deus vai falar forte. Leve essa palavra mais longe. Me ajuda a levar a palavra mais longe. Deixa o comentário teu nome que eu vou estar olhando pra vocês. Deus abençoe vocês, queridos.